Tirar água ou não? Boa strike! Para mudir! Ui! Mantada! Vamos lá. Vamos lá! Fechando 15 dicas lá! No doses futuros, nem daqui a próxima. Vamos lá, mas depois. Vamos ver o bom o tomo.. Vamos ver o bom! Vamos lá, vamos lá. Cadê o dê o tomo? Cadê o tomo. Cadê o tomo do truiro Campo. Cadê o tomo do truiro Campo. Não dá o tomo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL